Eu sou Débora Santana, especializando o segundo aula da educação, e hoje a gente vai abordar o tema e ponto afirmativo. Em 1974, teve um contexto mundial e chegou-se ao contexto de denominar esta... Foi juntado um grupo de doenças que antes tinham diagnóstico separado, e quando chamaram, a doença responde na fibropatia soro-negativa. Soro-negativa porque tinha um fator reumatoide negativo. Essas doenças tinham em comum uma pressuposição hereditária, a presença do HLA-B27, e graus variáveis de acometimento acrocutâneo e ocular. Lembrando que o HLA-B27, ele é um antígono e ocultado humano, ele vai enfadiar uma reação imunológica que é responsável pela FIT. Ele é um... E vê o envolvimento do esqueleto axial. Além disso, ele denota maior agressividade da doença quando positiva. As características comuns das espondiloartropatias soro-negativas são o acometimento da articulação sacroiliaca e coluna vertebral, sobretudo a lombar. O envolvimento articular periférico, predominando sempre em grandes articulações. É frequente a inflamação. As entesites são frequentes, que as entesites são os sítios onde os tendões e os ligamentos vão se ligar aos ossos. Lembrando que todas elas, a maioria, todas têm o fator reumatóide negativo e a maioria vai ter positividade para o HLA-B27. A classificação. As quatro principais são espondilite anquilosante, artrite psoriática ou psoriásica, artrite reativa e a doença mais comum nela é a síndrome de Reiter e a espondiloartropatia associada à doença inflamatória intestinal, que foi abordada pelo Felipe na aula passada. Só fazendo um apanhado geral de artrite e artralgia, a gente sempre tem que ver se essa artralgia vai ser monoarticular ou poliarticular. Se ela for monoarticular e aguda, a gente pensa em gota, causas infecciosas e traumas. Se ela for crônica, a gente pensa em tuberculose, doenças mais sistêmicas de fungo e doença de Lyme. Se ela for poliarticular, a gente vê se tem acometimento sistêmico importante. Se ela tiver, a gente pensa em doenças de fuso de tecido conjuntivo, que foi abordado na aula de semana passada pela Cláudia. Se tem padrão inflamatório, se não tem padrão inflamatório, a gente pensa em óssea artrite. Se ela tem um padrão inflamatório, mas o acometimento é periférico, a gente pensa em artrite reumatóide. E se tem um acometimento do esqueleto axial, a gente pensa nas artrites que a gente vai abordar hoje, que são as soronegativas. Então, começando pela espondilite anquilosante, é uma doença que ocorre mais em homens e homens jovens. É dois a quatro homens para cada mulher, na terceira e quarta décadas de vida. A prevalência é de 0,1% a 0,5% na população geral. Ele tem um início lento e gradativo, cursa com dor e rigidez na porção inferior de costas ou nádegas. E essa dor e rigidez ocorrem principalmente pela manhã, que ela vai melhorando, ela melhora o exercício e a atividade física. HLA-B27 vai estar positivo em 90% dos casos. Aqui, só duas imagens para ver os achados radiológicos iniciais e os mais tardios. Os iniciais, a gente tem uma irregularidade articular de sacroiliaca e nos achados mais tardios radiológicos, a gente pode observar uma esclerose e obliteração óssea da articulação principalmente sacroiliaca. Então, a espondilite anquilosante, ela é uma intesite, né, gera inflamação e dor nos ligamentos fixados ao osso e essa inflamação, ela passa a ser crônica, gerando uma calcificação e uma ossificação dos ligamentos das cápsulas das articulações também, o que gera uma anquilose óssea do estileto axial. A gente pode observar na imagem os ligamentos costotransversos, todos calcificados já. Isso vai gerar o quê? Com o passar do tempo, com a cronicidade da doença, calcificação dos ligamentos da coluna, há uma fusão e diminuição entre as vértebras, o que causa uma retificação da coluna lombar, a gente chama de coluna em bambu. Com isso, há uma redução da expansividade toráxica, é um paciente que tem aumento da cifose e o acometimento é sempre em forma ascendente. A gente começa na lombar, vai para a toráxica e depois cervical. Quando chega um acometimento mais cervical, os movimentos são restritos, há uma projeção da cabeça para frente, mas isso em casos mais graves mesmo. De manifestação ocular, é interessante a gente notar que elas são muito variáveis. Em geral, esse paciente tem uma exacerbação por ano e 20 a 30% dos pacientes que têm espondilite anquilosante vão ter manifestação ocular. A mais comum é a uveite anterior aguda. Um quarto dos pacientes vai ter. E lembrando que quando a gente pega um paciente do sexo masculino com uveite anterior aguda, um quarto deles vão ter espondilite anquilosante. Então, lembrar desse diagnóstico quando a gente tiver na urgência ou pegar qualquer caso de uveite anterior. Em geral, é bilateral, mas não acomete simultaneamente os dois olhos, primeiro um e depois o outro olho, mas acomete os dois em forma geral. A maioria não tem correlação entre a gravidade da doença, da atividade ocular e do comprometimento articular. Outras manifestações oculares, a gente tem a irite, a episclerite, uma seratite, pode haver pitose mecânica também. Aqui nas imagens, o hipópio, evidenciado na câmara anterior, na porção inferior e os PKs no endotélio. Esses PKs, em geral, são não granulomatosos. Então, só para a gente caracterizar a uveite anterior aguda, que ela vai aparecer nas outras espondilartrites também. Em geral, ela é não granulomatosa e recidivante. O paciente vai vir com uma dor ocular, fotofobia, uma hiperemia ocular, uma queixa de BAV, variável, né? E lacrimejamento também. Lembrar que os inícios desses sintomas, eles, um a dois dias depois que vão aparecer as células, o FLE, os PKs. Então, o sintoma do paciente pode anteceder essa percepção ocular mesmo, a biomicroscopia. E a baixa divisão está associada principalmente à presença de células inflamatórias na câmara anterior. E mais raramente, é um edema macular fistóide. É comum ter sinecas posteriores, como evidenciado na figura, né? Além de sineca posterior na poção superior, a gente também tem depósito de pigmento no cristalino. O tratamento, ele visa o alívio da dor, da inflamação, a manutenção da postura e da função articular desse paciente. A gente, em geral, usa quando está em atividade de doenças anti-inflamatórios. Se eles não fazem efeito corticoide oral, é utilizado. E os anti-TNF-alfa também. Com relação à manifestação ocular, a gente tem que combater o oveito anterior de forma agressiva. Com cicloplédicos de 4 em 4 horas, a 1 vez ao dia, depende sempre do grau de inflamação. Então, o prediforte pode ser usado 1%, a prednisolona a 1%, de 1 em 1 hora ou a 6 em 6 horas, dependendo do grau de inflamação também. Sempre fazer o desmame e redução lenta. Se houverem sinecas posteriores, a gente vai ter que dar uma dose de ataque de 5 em 5 minutos, dos colídeos acima, para romper essas sinecas e evitar novas aderências. Em casos graves, a gente usa a prednisolona oral de meio a 1 miligrama por quilo dia. Lembrar que requer um tratamento multidisciplinar, com o educador físico, o reumatologista, o oftalmologista, entre outros. A segunda síndrome que a gente vai abordar depois da espondilite anquilosante, que é a síndrome de Heiter. Ele tem a prevalência de 30 a 40 casos a cada 100 mil, no geral, na população geral. Também acomete mais homens jovens. O HLA-B27 está positivo de 70 a 95% dos casos. E um terço desses pacientes vai ter a tríade clássica, que é o retrite, a artrite e a conjuntivite. A síndrome de Heiter está dentro das artrites reativas. As artrites reativas são aquelas que custam com uma artrite asséptica e uma evidência de infecção que precede essa artrite. Essa evidência de infecção, no caso da síndrome de Heiter, pode ser infecção geniturinária ou gastrointestinal. As manifestações clínicas só vão aparecer de uma a quatro semanas depois de uma dessas infecções. Então, revisando, é uma artropatia inflamatória que cursa com oligoartrite, em geral, assimétrica. Ela é recorrente de membros inferiores. A gente pode ter volumosos derrames articulares recorrentes, principalmente em joelhos, quando a doença está ativa. A gente vai ter uma uretrite, no caso dos homens, ou uma cervicite, no caso das mulheres. Pode cursar com diarreia aguda, uma doença inflamatória ocular, a conjuntivite, principalmente, e um acometimento mucocutâneo, como a gente pode ver nas imagens. Pode ter balanite, ulceração oral, seratodermia. Lembrar também, na imagem aqui, na porção inferior, a entesite, principalmente em inserção de tendão de Aquiles e de pássia plantar. Quais são os agentes infecciosos que são fator ou gatilho para essa doença? Se for pós-desentérica, a gente pensa em bactérias enteropatogênicas, como a xiguela, salmonella, ercínea, campilobáctea. E se ela for de etiologia geniturinária, a gente vai pensar em clamídia trecomatis. Com relação às manifestações oculares, a principal, de 30% a 60% dos pacientes, vai ter conjuntivite. Essa é uma conjuntivite leve, bilateral, mucopurulenta. A gente vai ter uma reação papilar e folicular, como qualquer outra conjuntivite leve. E a resolução se dá de forma espontânea, de 7 a 10 dias. A alveite aguda anterior, nesse caso, está presente em 20% dos pacientes. A gente também tem algumas outras manifestações menos comuns, como a irite simples, irite grave e seratite. Lembrando que a irite simples, ela é, em geral, bilateral, leve e não granulomatosa. A irite grave, ela já pode cursar com iridociclite e seclusão pupilar, catarata complicada e um glaucoma secundário. Aqui na imagem, a gente pode ver uma isociclite, né? E na outra, na outra imagem, a sinequia. A seratite cursa com infiltrados com tatos subteriais multifocais. O tratamento da doença, bem parecido com a espondilite anquilosante, na fase, sempre quando houver atividade da doença, na fase articular aguda, na fase articular aguda, a gente usa os anti-inflamatórios. Se houver não responsividade aos anti-inflamatórios, ou uma oligoartrite, ou uma entesopatia, a gente usa prednisona, na dose de 5 a 10 miligramas por dia. Se houver uma doença articular crônica, mais periférica, a gente pode usar sulfasalazina ou metotrexato. E nesse caso, os anti-TNF-alfa não têm indicação bem estabelecida. Lembrando que como a gente tem infecção, quando ela está presente, a gente vai usar antibióticos. Se for infecções entéricas, a gente vai usar cipro ou sulfa com trimetrofim durante as 7 a 10 dias. Se houver infecção e a infecção for do trato geniturinário por clamídia, a gente usa a dociclina ou a azitromicina também. Lembrar sempre de tratar os parceiros sexuais. A conjuntivite, em geral, não precisa de tratamento, mas se ela for uma conjuntivite muito mais grave, se a gente tiver um acometimento maior, a gente pode usar os vasoconstritores ou a tetraciclina oral. No caso de irite aguda ou de uveite anterior aguda, a gente já abordou. A gente usa os ciclopédicos, os corticóides tópicos. Em casos graves, a gente lança a mão do corticosteroide oral ou de imunosupressores. Agora, a terceira e última espondiloartropatia é a artrite psoriásica ou psoriática. Na verdade, a artrite psoriásica é uma doença sistêmica, crônica, imunomediada e com importante influência genética e ambiental. É uma artrite inflamatória, fator reumatóide negativo e está associado à psoríase cutânea. A prevalência na população geral é de 1 a 2% da psoríase cutânea. E desses pacientes, 5 a 10% vão evoluir com artrite psoriática. Alguns estudos mostram que até 40% dos pacientes vão evoluir para artrite psoriática. Não tem predomínio do sexo como as outras duas que eu mencionei e ocorre entre a terceira e a quinta década de vida. Em geral, o acometimento da pele costuma preceder a artrite, em 75% dos casos. E não é comum também ter relação entre a lesão, a extensão da lesão, do quadro articular, o tipo do quadro articular também. Aqui nas imagens a gente pode ver uma alteração ungueal, uma distrofia. Na segunda imagem, uma erosão interfalangiana e a própria psoríase cutânea, o aspecto dela que a gente já conhece. Em geral, uma artrite assimétrica, ela tem 5 formas clínicas. Claro, a primeira é a oligoartrite assimétrica. Na maioria dos casos, ela é a mais frequente. Pode gerar artrite nas grandes ou nas pequenas articulações. E pode gerar também aquele dedo em salsicha. A assimétrica é um pouquinho menos recorrente e ela se assemelha muito à artrite reumatoide. A única diferença é que ela comete mais interfalangiana distal. A distal é exclusiva de interfalangiana distal com lesão ungueal. A espondilite tem sintomas muito similares à espondilite anquilosante. E é difícil fazer um diagnóstico diferencial. E a artrite mutilante, ela é menos frequente, mas ela ocorre em pacientes jovens. E ela comete pequenas articulações de mãos e pés. Como a gente pode ver nas imagens, ela gera deformações importantes. De manifestação ocular, a mais comum igual da síndrome de Heiter é a conjuntivite. Só que essa conjuntivite vai ser mais crônica, vai ter secreção mucóide abundante. Nesse caso, a alveite anterior, ela ocorre em 7% dos casos. E ela é semelhante às que a gente tratou nas outras, na espondilite anquilosante, na síndrome de Heiter. E os outros achados são iridociclite, episclerite, esclerite e uma serotoconjuntivite seca também. O tratamento é o mesmo, bem parecido com os outros, das outras espondiloartropatias. Lembrar que os anti-inflamatórios, eles não vão melhorar a dor articular, nem vão alterar a evolução da doença. Mas a gente deve usar na atividade da doença. Os corticosteroides, em caso de artrite periférica persistente na atividade da doença, em doses baixas, usar a prednisona. Em casos que não são responsíveis aos anti-inflamatórios, a gente pode usar o metotrexato, para obter um controle maior da doença, a sulfasalazina, que é importante para o componente articular periférico, e a ciclosporina, que ela é tanto para o componente articular quanto cutâneo. Lembrar que os inibidores, os anti-TNF-alfa, têm resultados satisfatórios. Tanto na doença articular, quanto cutânea. É isso que eu tinha para falar hoje. Lembrar que a alveite anterior, ela é um diagnóstico que a gente tem sempre que pensar, principalmente quando é homem jovem, pensar nas espondiloartropatias. Conjuntivite é um pouco mais difícil, mas a alveite anterior é bom a gente fazer o diagnóstico diferencial. Só isso. Obrigada.